E aí E aí E aí E aí E aí Mamma mia E aí E aí Que tema é esse? Quem foi que botou esse cano aqui? É CMG4 Já que tá aqui embaixo Quem foi que botou esse cano inútil aqui? É, não fui eu não Ih, você acha que fui eu? Não fui eu Hum, deixa eu olhar aqui, ai Tem uma piranha morando nele Agora foi morrendo aqui Mario Mario Luigi Sai daqui Depois Resolvamos os problemas com os canos Podemos voltar para o castelo Mario Você é muito inútil O que, o que? Eu acho que eu conseguia Como é que é CMG4? CMG4? Foi você? E aí Eita do orde Mario Sabe o que é né? Eu tava andando Não 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 quero saber Mario Ele não quer saber Quê? Eu não quero saber Você Vem aqui Vem aqui Yes, I save the world Não Você só enfiou o balde naquele cano Aquilo não é um cano Não 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 Você enfiou esse Isso não é um cano Isso é o mar O que o mar tem a ver com o cano? O que? O mar não tem nada a ver com o cano Super Mario encanadores Mostra vários problemas com os canos O Mario se lembrou Isso aí O Mario se lembrou que nós somos encanadores Encanadores Nós somos encanadores Com todos o orde encanadores Encanadores Mario Super Mario Bros Eu não tenho o que é para com a batata Isso não vai dar certo Eu vou embora Hum Estamos no caminho certo? Eu não sei Mario Eu acho que Luigi Não se preocupa Não se preocupa Yoshi Esse aqui é um bom lugar Não Mario Não é isso Estamos perdidos Não estamos perdidos Yoshi 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 Volta aqui O que é aquilo? É a luz A luz é linda Uou A luz Ai Luigi Luigi Oi Mario Onde você foi? Aqui Capiu Eles estão presos não é mesmo? Eles não voltaram Eu acho que eles foram gostar comida Eles não foram gostar comida Eles foram resolver os problemas com os canos Ei, onde ele está indo? Blin Blin Eu sou o King Tudo bem com você? Quê? Hum Gostei daqui Vocês querem que eu fique? Hum Luigi Mario Mario A gente vai salvar o avião A gente vai se salvar Mario A gente não tem como se salvar Mario A gente não tem como se salvar Para de beber essa água Eu estou bem Estou bem Estou bem Ei Bora para parar Peter Luigi Luigi Hum Acho que eu me separei dele O que é aquilo? Canos 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 Não São muitos canos Problemas com canos nós temos O que é aquilo? Hum Onde eu estou? Será que aqui? Não Mais um cano Eu sou o rei cano Rei cano Rei cano Rei cano Rei cano Moicano? Não conheço nenhum moicano Eu sou o rei cano E eu roubei Seu mundo Mas o que? Sabe o que é? Eu estou cansado de morar aqui É aqui esse mundo Mas esse mundo É meu Não é seu Ya Eu escapo Preguem eles Agora Vocês não vão me deixar aqui para sempre Luigi 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 Mario Pinim pin Ó Esse lugar é incrível King Pode crer não é? Como você consegue viver aqui É muito bom Sabe o que é? A gente descobre Ah tá Gordo e fogo O que é? Está ficando quente aqui não é? Cadê vocês? King? Os outros? Você vai ser comido Yeah, yeah, yeah Comida! Muito bom, muito bom O que? Mas eu sou o novo Eu sou o SMG4 Vocês não me conhecem? Não Aqui é o meu canal Não, não liga para o seu canal Ah o que? Quem é você? Quem é você? Hum Ah não Sou eu o velho Foge Será que o SMG4 vai chegar? Hum Que? Isso é o que vocês faziam com os meus canos A gente não fazia isso com vocês É, vocês faziam muito pior Ai, ai Mario? Luigi? E aí, SMG4? SMG4? Ah, olha quem é É um cano SMG4 Ai Você Não é um cano Você é o SMG4 Amigo do Mario Hã? Ele não é meu amigo? Então ele é pior É seu inimigo Não Mario O que você fez? Então Derrotem eles Espera um minuto Mas a gente é rápido A gente é nosso trabalho ser encanador O que? É nosso trabalho Então isso é fácil Ah, montando o cano, montando o cano, montando o cano Isso não deu certo Mas... E essa é a saída Ei, SMG4, hora de ir embora SMG4, cano errado Ah não Agora eu não preciso mais ver sua cara de novo Oh yeah Chegamos Que bom Que bom Yey Ah, ah, ah Vocês salvaram? Mas espera um minuto Hum... SMG4 Tudo bem com você? O que você fez com os canos? Nada Nada Ah E aí A 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 Obrigado.